Fala, noventistas! Aqui é o Noz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Canal Noventa. Eu já tinha feito um tempo atrás um vídeo sobre os maiores barracos da TV brasileira, se você não viu, vou deixar no card aí pra vocês assistirem. Mas eu nunca tinha feito um especificamente sobre pessoas que simplesmente abandonaram o programa ao vivar. Então eu pensei, por que não? Por que não? Tamo aqui no vídeo de hoje. Você me faria um favor se você fosse embora. Ah, então tudo bem, então eu vou embora. É cada apresentada, é cada climão que já vale seu like aqui no vídeo. E se você for novo aqui na parada, não nos abandone. Inscreva-se no canal, tem vídeos diários de segunda a sexta-feira, sempre às sete e meia da noite. Fechado? Então, bora pro vídeo! Angela Rorô, bicho, uma das maiores cantoras e compositoras deste país, conseguiram tirar ela do sério numa entrevista com o Cidão, um programa lá na Band, extinto programa Boa Noite Brasil. Cidinha Campos começou assim a cutucar a Angela Rorô assim com um baracurto e as coisas foram indo por um caminho muito estranho. Confere aí. A imagem que você tem de você não coincide com a imagem que o público tem de você. Será? As pessoas acham você violenta e você tem tido alguns gestos violentos. Será que eu tenho? E a Cidinha só vai jogando mais lenha na fogueira. Veja bem, de repente você entra num teatro lotado e grita, às vezes, posso, eu te amo, parará, interrompe o show, faz um escândalo danado. Você queria o quê? Que as pessoas ignorassem isso? De repente você dá uma batida com o seu carro, você quer que a imprensa se cale diante dele? Primeiro, não entrei em teatro nenhum, nem falei nada disso. Segundo, não bati nem com o meu carro e não tinha nada. Você inventaram todo o processo das hipóteses, tudo, tudo o papo errado? Não, 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 o processo realmente existiu. Mas e por que existiu o processo ou houve a calma? Só uma coisinha, eu gostaria, eu vou, como sempre, responder a Cidinha Campos e a qualquer pessoa que me pergunte, que me convide para ganhar qualquer programa. Sabe por que? Está virando merda dizer que nada aconteceu. Até que Angela se enfeza e abandona o programa. O carro cheio de flores, você interrompe uma rua em Ipanema e começa a gritar. Não, eu não tinha carro nessa época, eu sei do que você está falando. Berê, 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 pau na rua. Eu acho isso bonito, um pouco internacional até. Me perdoem, mas eu não vou gravar mais esse programa não. Me perdoem. A verdade é assim, gente. Com licença, me perdoem, mas realmente eu vou embora porque Cidinha está abusando. Eu acho que abusar... Deixa, deixa, pode deixar sair, corta para essa. A verdade é assim. Você saiu aí de pau, né? Tudo bem. Eu acho que quando as pessoas têm coragem de viver, têm coragem de contar. Ih, rapaz. Quem vê as gargalhadas absurdas do ramigão da ESPN nem imagina que ele tem seus momentos de fúria também. Esses são bem raros, é verdade. O mais aconteceu nesse dia durante o programa Linha de Passe. Semana difícil porque tem o São Paulo no meio de semana pela Libertadores da América. Depois tem o Santos no fim de semana. E José Trajano diz o visionário... Eu não aguento mais falar do Palmeiras aqui, com todo o respeito ao Palmeiras. Eu queria falar do Figueirense, você que não deixou. Não, eu quero falar de outras coisas. Eu quero imaginar o torcedor de São Paulo, do Corinthians, do Flamengo. Vamos falar, ué. Paulinho, volta aí. Vamos para os nossos comerciais, por favor. O mais engraçado é esse Paulinho, volta aí. O cara tá achando que é cachorro, ué. Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Durante o programa Sem Censura da TV Brasil, algumas pessoas foram convidadas para debater ali vários assuntos, e entre elas, Pedro Cardoso. Você vê que as coisas já não iam muito bem, né, porque durante o programa todo ele ficou com essa cara. Tá parecendo o Criança que vai obrigada na novena. Eu tô brabo, mano. Com quase meia hora de programa, finalmente chega a vez de Pedro Cardoso falar. E aí, deu no que deu. Eu peço desculpa a vocês, peço desculpa a você, mas eu não vou responder essa pergunta nem nenhuma outra, porque quando eu cheguei aqui, hoje, eu encontrei uma empresa que tá em greve. E eu não participo de programas, é empresas que estão em greve. E respeito aos grevistas, eu vou embora. É, assim, eu respeito bastante a sua opinião, respeito a sua saída. A gente vive numa democracia e a gente precisa respeitar a opinião de cada um. Pedro Cardoso, obrigada pela sua presença, entendo perfeitamente, tá? Tudo que tá acontecendo. Tá? Obrigada, tá? Gente, nós vamos para o intervalo e voltamos já, já. O bacana é o clima de velório quando o programa volta. Aqui o apresentador Paulo Roberto parece não ter gostado nada, nada das ordens que recebeu do diretor do programa ao vivo. Olha aqui, ó. Pera aí, Velto. Eu disse que ia fazer uma revelação. E volta. O que eu vou colocar no ar agora? Trata-se do seguinte. Hein? Como é que é? Eu tô falando aqui. Como segure? Pera aí, gente. Corta um pouquinho o microfone, pode vir aqui. Então eu saio do programa. Tô fora do programa. Vamos pegar aqui. É, cara. É aqui. Desculpe. É que eu tô sendo chamado? Abre aqui, não. Calma aí, calma aí. Não, não, não. Calma, Galo. Pera aí, Galo. Desculpe, senhoras e senhores. Eu vou passar e a própria problema da gente. Não posso falar? Você tá louco, Galo. Por favor, pode tocar. Vamos chamar. Um intervalo comercial. Um intervalo comercial. Da Atena é da Atena, né? A gente já espera o maior dos absurdos vindo do programa dele. Nesse dia, ele conseguiu acabar com a paciência de um delegado que participava ao vivo. A polícia tem que ir através de uma informação objetiva e não de achismo. A informação objetiva vai estar na conta detalhada. Doutor, doutor, eu gosto muito do senhor, eu tenho o maior respeito pelo senhor, apesar do senhor estar com pressa, eu também tô com pressa, eu tô aqui desde as três horas da manhã, mas eu queria dizer uma coisa pro senhor. Não é achismo, é informação isso aí. Isso não é achismo, não. Aqui a gente não trabalha com achismo. A gente trabalha com informação. Do mesmo jeito que o senhor trabalha com informação aí, eu trabalho com informação aqui. Se o senhor quiser ir atrás, tudo bem. Se o senhor não quiser, o senhor espera quebrar o sigilo do telefone, tudo bem. Eu não tô achando nada, não. Tô afirmando que isso aconteceu ontem. Então, se você tá afirmando, colhe a declaração dele e passa pra nós. Não, eu não sou polícia. Se você tá no papel de polícia, eu vou explicar. Eu não sou polícia. Se o senhor é polícia, então o senhor não tem fé no trabalho nosso. Não, peraí, peraí. Calma aí, doutor. Eu tô saindo, obrigado. Ah, desculpe. Você há de convir que ver o ratinho brabo não é algo muito difícil, né? Mas durante esse 190 urgente na CNT em 97, ele ficou indignado com a injustiça que mantinha solto o presidente da ENCOL, que na época era uma gigantesca construtora que lesou milhares de brasileiros. Dono da ENCOL, Pedro Paulo de Souza, que pegou dinheiro do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, e roubou todo esse dinheiro, meteu a mão, desapareceu, ainda dá entrevista com pose de importante. E tem gente que chama ele de empreendedor na empresa. E eu chamo de estelonatário, que a minha é estelonatário. Quer processar, processa. Tô cagando e andando. Tá? Pode rodar. A gente vai voltar também pra fazer programa, não, hein? Rolava uma discussão política durante esse programa da TV Pampa, de Porto Alegre, quando a jornalista Beatriz Fagundes não concordou com a opinião dos colegas ali de debate e decidiu usar pra fora. Fala sério, tu gostaria de ficar no lugar onde tu é desconstituída todos os dias? Não. Eu não ficaria. Mas que taxa a idade. Então, muito boa noite, foi muito legal ter ficado contigo aqui, mas eu tô indo embora com todo o respeito aos nossos telespectadores, porque não dá pra ser assim. Uma pessoa não pode ter o direito de desconstituir o Supremo Tribunal Federal e não dá em nada, o tempo inteiro. Boa noite. Mas eu e o Mário não faltamos respeito contigo. Ah, não, não vamos tirar nada. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A tranquilidade aqui existe. Não. Esse aqui já virou clássico, mas não poderia ficar de fora desta lista. José Carlos Lippe, o mito, a lenda, ficou muito brabo, esprudiu de vez, porque ele nunca tinha espaço, nunca tinha tempo de falar um minuto, um segundo e esprudiu tudo lá. Dá pra botar essa porcaria pra aqui? Eu quero dizer pra você, o Marcelo e os telespectadores, claro, vocês não têm nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma p***. Porque eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse, todo mundo fala, todo mundo fala e eu não posso comentar nada. Não posso falar porque você, além de vocês ficarem falando toda a vida, é matéria uma atrás da outra e matéria repetida e enfim. Sabe o que acontece? Eu tô de saco cheio, tô de saco cheio disso aqui, se tiver que vir pra quê? Pra ficar aqui e não poder comentar? Quando chegar no momento de comentar e diz assim, é, tem um segundo, tem um minuto pra falar? Eu não preciso de um minuto pra falar, p***. Onde é que eu tô? Eu sinceramente acho que o Lipe merecia um programa só pra ele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não nos abandone, inscreva-se no canal, é de graça, senão perde os próximos vídeos de segunda a sexta-feira. Pra trocar ideia comigo, você pode deixar comentários aqui nesse vídeo, você também pode me seguir no Twitter, que é arroba canal underline 90, ou me seguir no Instagram, que é arroba canal 90, tudo junto, fechado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nóis aqui e foi, valeu!